E aí pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Elias Gente, neste vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz para pôr outro slide na nossa apresentação Vocês estão vendo aqui que só tem um slide E como é que a gente faz para pôr imagens nesse slide, beleza? Então vamos aqui que é bem simples, é bem fácil Primeiro de tudo, aqui tem várias abazinhas, não é? Então vocês vão ver aqui na base Ou vocês clicam diretamente nesse aqui, ó Que vai mandar esse tipo de slide Ou então se você quiser outro tipo de slide, um diferente, tá vendo? Tem vários designs aqui Você escolhe o que mais se adeque ao seu uso, beleza? Aqui ó, tem vários Tem esse daqui, ó, que é o título, uma imagenzinha Um título para imagem Enfim, tem vários aqui para todos os gostos de poder facilitar na nossa apresentação Eu vou utilizar esse aqui porque é o que vai cair muito bem aqui na nossa apresentação, beleza? Então vamos aqui, botei já o nosso novo slide, né? Vim em base e novo dispositivo Então só clica aqui E agora como é que a gente vai para pôr imagens, Elias, dentro do nosso slide? Tem duas maneiras A primeira é você clicar aqui, ó Imagem Tá vendo, ó Dentro do próprio slide Ele tem um... Esses ícones aqui Você só passa a setinha em cima deles, ó A setinha, o cursor E ele já vai dizendo o que é cada um deles Você pode clicar neles Ou ir direto aqui, ó Inserir Imagem Este dispositivo E pronto Escolhe a imagem ao seu gosto A imagem no caso do seu trabalho, né? Da sua apresentação eletrônica Então pronto, ó No caso aqui é só para fins demonstrativos Porque a imagem está até com fundo branco Não fica tão legal isso em um slide Não recomendo você pôr uma imagem com fundo branco E depois você volta o título, não é mesmo? Opa Placa Placa mãe Tanto eu posso deixar ela aqui, ó Alinhada à esquerda Ou eu posso vir aqui, ó Clica nela E centralizo Então pessoal, é isso, ó E aqui dá para vocês aumentar o tamanho da imagem, ó Clica nessas bolinhas que tem ao redor da imagem Deixa ela maior, deixa ela menor Aí fica ao seu gosto, beleza? Aqui você pode também girar, ó Tá vendo? Então pessoal, é isso aí Espero que vocês tenham gostado Que tenham entendido Se vocês gostaram, deixa o like aí Elisa, não entendi muito bem Poderia explicar de novo Deixem nos comentários que eu posso fazer outro vídeo Para reexplicar isso Elisa, eu estou com dúvida em tal coisa Pode me ajudar? Deixa a sua dúvida A sua sugestão Que eu vou aqui Estar gravando vídeos Para poder responder a todos, beleza? Então é isso aí pessoal Um forte abraço Fiquem com Deus E até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau Tchau